E para tu ter a prova que eu estou no Japão mesmo, por favor, não gogue de show no chão, nem nágua, seja educado. Obrigado senhor, tira toda coisa ruim do mundo. Que dia eu estava lá em casa pensando, né bicho, a minha conta bancária está igual aquela menina do Simpson lá, né? Qual? Liza. Patel, olha o pastel. Liga, moço. Vai ver o pastel? Não, a senhora está gritando, gente. Olha o pastel. Então eu estou só olhando. Pelo amor de Deus, eu não sei que é um biscoito marido, não. Que dia eu acho de boca imensa é essa? Que cabe um biscoito inteiro. Por isso você está com essa boca larga assim, dá um funil. Fala frango com cuscuz três vezes. Frango com cuscuz. Fala três vezes frango com cuscuz. Frango com cuscuz, frango com cuscuz. Não ande com pobre. Sai de parte de mim. Quando me perguntam por que sou tão burro, meus professores... Você é a professora deles? É, eu sou auxiliar deles. Você joga também? Não, já parei. Brincava só, mas agora parei. Mas na época você jogava só pelada? Não, não. Não jogava pelada, não. Jogava vestida mesmo. Não, eu estou dizendo que você jogava pelada ou jogava oficial. Levanta no braço, não te prenda, não te prenda. Levanta no braço. Você sabe qual é o mês que abre o outro? Abre. Massa. Que massa abriu o maio. Falei, HB20. Que hora é essa? São 5h34? Acertou, irmãozão. Boa. Por que que está sorrindo, vó? O ovo vai entrar aqui dentro da garrafa para a senhora ver. Olha lá. Um, dois, três e... Vai, olha aí. Entra, minha avó. Entra, minha avó. O ovo estava dentro da garrafa, minha avó. Entra, minha avó. Entra, minha avó. Entra, minha avó. Felipe, sabe o que você deve fazer quando sentir uma dor no coração? Quando sentir uma dor no coração, esquecer a mulher. Mas você é burra, Felipe. Não. O coração não dói. O coração não dói, então vai ter que fazer o quê? Não sabe? Não. Apagar a luz. Por que apagar a luz? Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Obrigada. Vamos orar. Senhor, meu Deus. Obrigado por esse... E ela quer rolê na minha selveirada. Gente, cheguei aqui pra comprar minha toca de cetim. E olha o preço do pantonete. Sete reais apenas. Um bandonote. Um pantonete. O que tu achar melhor foi o que tá com o problema? Só ver vir rindo esse cara. Se tu acertar, tu larra de graça. Sete. Se tu acertar o nome. Não entendi. Se tu acertar o nome, tu larra de graça. Carequinha ele tá. Carequinha. Por que a faxineira não luta karatê? Porque ela já luta capoeira. O filho do bebo nasceu. E aí ele falou, eu mesmo vou registrar. E aí chegou no cartório e falou, bem assim. Vim registrar a criança. Aí a mulher perguntou qual é o nome. Aí ele falou, quer cana. A mulher falou, quer cana. Aí o bebo é. Não, mas esse nome não pode não. Ele falou, claro que pode. Não tem o cavinho. Ué, Isaac, o que você tá comendo? Arroz com frango. Fizeram um banheiro no quarto da minha tia. Que tem que cagar e erre rezando. O que o campeão tem pedido? Tem que pedir, ó. Abri a geladeira. É só puxar. Qual o nome do carro, metade Lamborghini, metade Corolla? Lambo, lá ele, lá doido. Meu sonho é ganhar 20 mil por mês, igual o meu irmão. Seu irmão ganha tudo isso? Não, é o sonho dele também. O seu bairro aqui tem fofoqueiro? Só o que tem é fofoqueiro. Você fofoca também? Com certeza, eu sou a pior de todas. Se não acontecer, inventa! Não retrasse na televisão, não. O senhor trabalha onde? Eu trabalho fazendo bico. Como é o bico? Qual é o pronome que você usa? O gênero que você se define? Não binário, cisgênero. Eu sou aposentado. Preparado pra essa final? Boa noite. Boa noite. É o que a gente sempre busca falar, né? A final não se ganha. Não se ganha. Final se joga, não se... Final ganha, se ganha, não se joga. Eu falei tudo errado, é que a gente tá um pouco nervoso, né? Da partida. Mas os dois... Bom, bem. Vem assim. O que é isso? O que é isso? Né, 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 né Né, né, né